Eu vi um menino correndo E eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no viajo E acho que eu nunca os tirei O sol anda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Contravesse o tempo Para eu olhar para aquela barriga Para eu olhar a vida e a grande E a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a lutar Por isso essa força me leva a lutar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força me leva a lutar Eu vi um dos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para nem tanto Ele nunca interesse Aquele que conhece o jogo No fogo das coisas que são E o sol é o tempo A estrada é o meu chão E o vento dos homens me grita Os homens me grita Onde estão rindo 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 Por isso é meu canto, não posso parar Por isso é só vossa mulher Por isso uma força me leva a cantar Por isso é só vossa mulher Por isso é que eu canto, não posso parar Por isso é só vossa mulher Por isso é só vossa mulher